Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o mistério da Igreja, aproveitando das imagens simbólicas bonitas usadas pelos santos padres da Igreja. Uma das imagens se refere ao mar, à tempestade, às ondas, às sereias. Poderíamos chamar esta nossa reflexão o mistério de Ulisses. Navegar era, antigamente, um empreendimento perigoso. O mar incutia medo. Frequentes eram os naufrágios. Os navios, também os mais sofisticados, ficavam muitas vezes à mercê das ondas. O mar aparecia uma força ameaçadora, que somente a avidez dos mercadores e a estranha curiosidade de poucos, ousavam desafiar. Muito cedo, o árido mar, o infrutuoso mar, o mar amargo e ínfido, se torna imagem da vida terrena com as suas dificuldades que desembocam no infalível naufrágio da morte. Nesta travessia, o ser humano é levado por seduções de todo tipo rumo à rota errada. Ele é sacudido aqui e acolá pelo mar purpúrio do erótico e pelas sombrias ondas da avidez. Mas navegar é necessário, e a aventura humana consiste em vencer o mar com a coragem. E, assim, é necessário desfraldar a vela e atravessar o mar, admirando este grande sepulcro dos naufrágios. Os cristãos vivem neste ambiente cultural, mas sabem algo a mais. Sabem que os espera o porto da eterna salvação, como sabem de ter na igreja um navio seguro. Igreja significa navegação rumo ao céu. Igreja é viagem perigosa e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Perigosa porque ainda não chegou ao porto e está ameaçada por inúmeras insídias. Maravilhosa porque é o lugar único de segurança que, no meio do mar sacudido pelas tempestades, defralda as suas velas para a viagem além dos portos deste mundo. Este navio, que é a igreja, é construído com o madeiro da cruz e o seu retorno à pátria está garantido pela árvore com a qual o sustento da vela, colocado transversalmente, forma a cruz. A igreja é um navio que enfrenta contínuas ameaças, mas é somente nela que sobrevivemos às maiores tempestades e às sedutoras tentações da viagem da vida até a entrada no porto seguro. O cristão atravessa o mar bravo deste mundo numa agitada segurança, somente quando se agarra na árvore do seu navio, quando abraça a cruz do Senhor que está levantada no meio da igreja. Diante do cristão que navega rumo ao porto da eternidade, permanecendo agarrado na árvore da cruz, a reflexão simbólica dos padres da igreja era levada a pensar no mais famoso dos viajantes, Ulisses, que, para não ser vencido pela sedução das sereias, se fez amarrar ao mastro do navio. Toda vez que o mito de Homero é interpretado cristalmente, se fala do mar ínfido do mundo, no qual a igreja e o cristão devem viajar para alcançar a pátria. O imortal cântico de Homero contribuiu para que o mito das sereias se tornasse patrimônio comum de todas as culturas. As sereias são representadas como mulheres encantadoramente bonitas, mas cujas prendas mostram a fatalidade dos seus encantos. O que nelas há de mais atrativo e encantador é exatamente aquilo que tem de mais perigoso. Elas são doces e fatais, celestiais e, ao mesmo tempo, infernais. A delas é uma canção sedutora de surpreendente beleza e, todavia, é uma canção de morte. Para os santos padres, a sereia são símbolo do prazer mundano e das satisfações sensíveis com as quais a alma é algemada e escravizada ao mundo. Elas representam o fascínio próprio da maneira de viver dos pagãos com toda a imoralidade a ele relacionada. Enquanto o estilo de vida dos pagãos é doce e chamativo, o caminho cristão é exigente e, às vezes, amargo como um remédio. O costume pagão, todavia, é um fútil sonho enganador. É uma existência vazia, um veneno mortal que escraviza e algema, enquanto que a fé torna a pessoa livre. Cristo, a palavra feita carne, assim fala Clemente de Alexandria, nos livrou dos costumes pagãos pela água do batismo e nos chamou a velejar de pé na carena do navio de nosso Senhor Jesus Cristo, rumo ao porto celestial, rumo à visão dos mistérios divinos. Outros padres comparam as sereias aos grandes poetas, aos filósofos, aos pensadores, aos mestres do paganismo. Homero, Píndaro, Aristóteles são chamados de sereias sábias. Eles são o símbolo da sabedoria mundana, bonita e encantadora, com a qual precisa confrontar-se e que se torna, e que torna a navegação da igreja maravilhosa e ao mesmo tempo perigosa. eles representam a sedução da razão e da ciência em relação à fé, a beleza do pensamento humano que se abre e desafia à revelação. Diante destas sereias, havia cristãos que recusavam radicalmente qualquer relacionamento com a sabedoria grega, fazendo explícita referência ao mito de Ulisses. Eles tapavam os ouvidos como os companheiros de Ulisses, porque não queriam ouvir absolutamente nada da perigosa sabedoria. porém, homens como Clemente de Alexandria defendiam o maravilhoso perigo da fé que não precisa deste cego medo. Parece que muitos, dizia ele, muitos cristãos assemelham aos companheiros de Ulisses, porque se recusando de compreender a realidade da cultura, só se preocupam com a doutrina da fé e desta forma o seu navio consegue ultrapassar as sereias e qualquer tipo de melodia, só porque taparam os ouvidos e rejeitaram toda a ciência. Este pensamento continua sendo atual ainda hoje, porque nós estamos cercados hoje por tantas formas de pensamento humano, propostas, mas nós não podemos desconhecê-las, tapar os olhos e os ouvidos. Como cristãos, nós somos chamados a entender o que de bom tem em tudo e saber depois avaliar e colher o que é de bom para aproveitar para a nossa vida. por isso cristãos que tapam os ouvidos, que tapam os olhos, que não querem dialogar com o mundo, parece que não sabem colher a presença da ação de Deus no mundo. Esta é lição muito bonita que já alguns santos padres colhiam nos primeiros séculos da igreja. Que Deus nos abençoe, nos acompanhe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.